Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves. Você está ligado na TV universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no plural. A pauta de hoje destaca esporte e lazer, um projeto da Universidade Federal de Uberlândia aposta na formação e treinamento de equipes de alunos para participar de competições de várias modalidades pelo país afora. Para entender a contribuição dessa iniciativa no processo ensino-aprendizado, eu tenho aqui dois convidados no estúdio, Sérgio Inácio Nunes, coordenador da DIESO e também Luiz Fernando Vilarinho, que é técnico em desporto, também da DIESO. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então nós é que agradecemos, em nome da Divisão de Esportes, muito obrigado ao UFO no plural, né, por abrir essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre as políticas de esportes que nós desenvolvemos aqui na UFO. Sérgio, quando que esse projeto foi criado? Então, essa é uma questão que não tem como a gente datar o início. O que a gente sabe é que desde que existe a universidade, iniciativas relacionadas a esporte e lazer, elas foram desenvolvidas. Não temos a data correta, né, porque, infelizmente, essa é uma falha que nós temos, é sobre a história, né, nós não traçamos um percurso, nós não temos nada registrado sobre a história do que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Esse, inclusive, é um dos grandes desafios que nós temos dentro da Divisão de Esportes, que é criar registro histórico sobre início dos projetos, né. Por exemplo, temos casos de atletas que já foram campeãs brasileiras, inclusive, em 2013 tivemos um aqui em Uberlândia, na natação, né, foi campeã brasileira. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Ao me perguntar se a gente tinha tido já outra pessoa, né, campeã brasileira na UFO... Você não sabia informar. Aí eu busquei, encontrei uma na década de 80, que agora não me lembro o nome dela, mas que também foi campeã brasileira em natação pela UFO. Então, quer dizer, é algo que a gente precisa buscar construir, que é o registro sobre o que nós fazemos. Tá certo, porque a história é importante também, né. Muito importante. Luiz Fernando, esse projeto chama-se Equipes UFO de Treinamento, é isso? Isso, Equipe UFO de Treinamento. E atende só alunos? Isso, atende só alunos, pode ser também do mestrado ou do doutorado, mas é somente alunos da universidade. Entendi. E dentre os objetivos desse programa, Sérgio, tem alguma coisa, alguma relação com a questão da qualidade de vida desses alunos? Perfeito, só quero fazer um registro aqui também, é por que a gente atende só aluno. O recurso que nós recebemos, ele é um recurso destinado a gastar apenas com o aluno UFO. É relacionado à assistência estudantil. Perfeito, do PNAES. Então, por isso que a gente não pode, assim, às vezes a comunidade pergunta, a gente pode participar do projeto? O professor, nós podemos participar? O servidor, de uma forma geral, nós podemos? Não pode, porque a verba que vem para nós, ela tem um objetivo muito específico, que é o aluno. Com relação à qualidade de vida, né? Assim, as equipes de treinamento, elas foram formadas, imagino eu, quando foram formadas, com o intuito de fazer com que aquele aluno, que já treinava nos clubes, antes de entrar na universidade, que ele tivesse uma continuidade disso, né? Dessa prática esportiva, né? Organizada, né? Que ele pode melhorar o rendimento dele. Então, é nesse intuito. E também a questão da qualidade de vida, né? Quer dizer, a prática de esporte está altamente relacionada com o aumento da qualidade de vida. Sim, e se a gente pensar, as políticas educacionais, elas abriram portas para que alunos de diferentes regiões do país viessem estudar em Uberlândia. E, às vezes, o fato de ficar longe da família, de estar numa cidade que não conhece, quer dizer, cria toda uma certa tristeza, depressão no aluno. E qual a oportunidade de praticar esporte e lazer? Ele acaba trabalhando melhor essas questões. Você compreende assim também, Luiz Fernando? Sim, o pessoal acaba que eles enturmam mais, eles conhecem, porque acaba que nossa equipe de treinamento não é só da educação física. São vários cursos, tem administração, tem direito, tem... É qualquer curso, né? Aí eles se entrosam, né? E criam uma amizade, acaba que é uma forma de socialização. Sim, sem dúvida. E como é que acontece a questão das seletivas? Porque imagina que tem lá 100 alunos querendo entrar para a equipe de futebol. Aí tem uma peneira ou não? Então, antes de falar disso, eu quero dar uma completada aí na questão do aluno carente. De que a gente sabe muito bem que a universidade mudou a cara dela nos últimos anos, né? Em relação à forma de entrada, né? Então a gente tem que garantir a entrada e a permanência. E assim, como diria a minha amiga Fafá, né? Aqui da Diaz, não só a entrada e permanência, mas também a conclusão desse aluno. E nós acreditamos, né? Nós, quando eu falo nós, eu estou dizendo a Proex, ou melhor, a UFO, a Proex, a Díris, que é a diretoria estudantil, e a Diaz. A gente acredita muito que o esporte, ele contribui sim com isso, com a permanência do aluno na universidade. Evita a evasão escolar, né? A evasão escolar. Cria um espaço para ele de lazer, entretenimento. Um clube que nós temos aqui, né? Quando a gente fala clube, nós estamos falando do Centro Esportivo Universitário, né? Que ele pode visitá-lo à noite, aos finais de semana, para ter um espaço realmente de lazer, né? E fazer com que ele sinta-se melhor aqui, né? É nesse espaço. Ok. Com relação à peneira. Seleção, né? Então, a peneira que você disse aí. Nós fazemos, né? Durante o ano, né? Geralmente no início do ano, nós fazemos as seletivas. Então, aí, no caso, as equipes têm os treinadores. Nós fazemos divulgação disso via TVU, via... O portal da UFO, né? O portal da UFO, né? Para que o aluno procure a Dias e faça o teste. Aí, aqueles que forem selecionados irão compor as equipes, né? Essa é a forma de ingresso. Ah, ok. E isso acontece sempre no início do semestre, no início do ano, ou não tem uma data específica? Geralmente, no início do ano. Uhum, ok. Que combina com o início do semestre, né? Tá certo. E são quantas modalidades, Luiz Fernando, que esse projeto já contempla? São várias modalidades, entre coletivas e individuais, mas que a gente utiliza os treinadores, são apenas as coletivas, que é o futebol de campo, basquete, vôlei, handball e o futsal. As outras modalidades, por enquanto, a gente não tem treinador, o atletismo, a natação, até mesmo porque boa parte dos alunos, eles já treinam em outras entidades, no SESI ou no Praia Clube, como são atletas de alto rendimento. Uhum. E como é que forma essa questão, por exemplo, do calendário de competições? Essas equipes só podem participar de provas de cunho universitário, ou pode participar de outras provas, como, por exemplo, a Corrida da Pampulha, de São Silvestre e outros jogos? Acabou que eu não falei, a gente também tem a equipe UF de treinamento, que é a Corrida de Rua, no qual até eu sou o treinador e o coordenador do projeto. A gente também leva o pessoal para participar, mas como o Berlândia até tem uma reclamação dos alunos, que a gente viajava para correr a meia-maratona do Rio, fomos, acho, se não me engano, três anos seguidos. Agora, a gente, como o Berlândia já tem a sua meia-maratona, que vai acontecer em novembro, até mesmo por falta um pouco de recurso, que a gente está com um pouco de contenção de gastos, o pessoal já está inscrito boa parte para participar dessa meia-maratona. Mas a gente sempre coloca um dos intuitos do projeto, não é só formar atleta, né? Acaba que a gente tem muitos alunos que começaram com a gente, que só caminhava, e hoje estão correndo uma meia-maratona. Até mesmo demanda um período um pouco maior de tempo, pelo menos um ano, para a pessoa já estar correndo bem e evitar lesões e alguma coisa desse tipo. Mas a gente sempre leva o pessoal para participar. Mas em relação às equipes de treinamento, sempre no início do ano tem a peneira, e tem vários campeonatos, como a Liga de Desporto Universitário, o Jumes, que acontece no meio do ano, que é preparatório para o Jubs, que esse ano vai acontecer aqui em Uberlândia. Os Jubs são os Jogos Universitários Brasileiros. Perfeito. E o Jumes é Jogos Universitários Mineiros. E o Jubs vai ser quando? De 14 a 25 de outubro agora. Só queria destacar uma outra coisa, em relação à nossa equipe de futebol feminino. Então, esse ano, nós criamos uma equipe de futebol feminino. Uma novidade aí, né, para atender também o público feminino, em uma modalidade tão importante. Nós, inclusive, acabamos de chegar de um evento em Maceió, onde elas foram participadas em um campeonato brasileiro. Quando a gente fala de país do futebol, tem que ter lá as mulheres também representando o nosso país. E elas também vão representar a UFO na Copa Futel, que vai ser também a primeira de futebol feminino. Que acontece também em Uberlândia. Isso. Tá certo. Daqui a pouquinho, a gente continua o nosso bate-papo. Perfeito. UFO, no plural, vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Os restaurantes universitários da Universidade Federal de Uberlândia têm como prioridade oferecer à sua comunidade acadêmica um cardápio saudável e de teor nutritivo balanceado, num paladar que agrade a todos, inclusive quem é vegetariano. As refeições são variadas e de baixo custo. Os RUs estão instalados nos campos da UFO e funcionam de segunda a sexta-feira, das dez e meia da manhã até uma e meia da tarde. Já o jantar é servido das cinco e quarenta e cinco da tarde às sete e quinze da noite. Para ter acesso à alimentação do RU, é necessário que o estudante apresente a sua identidade acadêmica ou grade horária atualizada. O preço do ticket é de três reais. Para saber o cardápio do dia e mais informações, acesse o site dos restaurantes, www.ru.ufo.br. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar da tempestade, desligue aparelhos da tomada, evite locais abertos e não fique próximo a árvores e postes. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. O Fono Plural está de volta, hoje falando de um projeto da divisão de esportes e lazer que monta equipes de alunos para competir em diversas modalidades. Sérgio é um dos nossos entrevistados. No bloco anterior, você destacou a criação, este ano, de uma equipe de futebol feminino. As outras modalidades que o Luiz Fernando falou no bloco anterior, tem também masculino e feminino? Tem sim, tem sim. No caso, por exemplo, natação, existe masculino e feminino. Judô, tênis de mesa, badminton, rugby. Corrida de rua, você que é o coordenador, eu estava esquecendo aí do seu projeto que você coordena. Tem muitas mulheres participando? Tem sim, até mesmo atualmente o número de mulheres acaba que está superando os homens em corridas de rua. e a gente está, no projeto, a gente desenvolve isso mesmo, tanto com homem quanto com mulher. E até mesmo esse projeto, ele abrange também os servidores, ele não fica só nos alunos. Ah, tá. É bom você falar disso, Luiz Fernando, porque hoje a gente está destacando o projeto Equipes UFO de treinamento. Mas o campus da educação física tem várias ações extensionistas e que atende comunidades, servidores, técnicos, né? Então, esse público... Hoje é que a gente está destacando especificamente esse programa, né? É bom falar disso, né? Sim, é porque existe uma confusão entre qual é o papel da divisão de esportes e qual é o papel da FAEF. Então, nós estamos aqui falando da divisão de esportes, que é um órgão ligado à diretoria de assistência estudantil, que é ligado à ProEx, que é ligado à reitoria. Então, quer dizer, compõe a gestão superior, né? Sim. Então, quer dizer, é a UFO criando e desenvolvendo políticas de esportes para os alunos, né? Mas daí o servidor que está agora nos assistindo e fala que pena, nada disso. Vai lá na Faculdade de Educação Física, questiona sobre quais são as oportunidades, porque elas de fato existem. Não. Seria o seguinte, nós temos a ProRer, né? A ProRer é que é responsável por criar e desenvolver políticas de esporte, lazer, saúde, qualidade de vida para o servidor. E, assim, existe o setor aí que é... Na verdade, nem é setor, é uma diretoria de saúde, qualidade de vida do servidor, em que existem muitas políticas já, né, para o servidor. Mas a comunidade pode procurar direto a Faculdade de Educação Física. Comunidade externa, sim. Quem está nos assistindo aqui, né, pode procurar, sim, a FAEF, né? E também a ProEx, né, que também tem um papel importantíssimo, né? Com ações extensionistas. Extensionistas. Tá certo. Esses treinadores, só treinador tem oportunidade para aluno trabalhar nesse projeto? Por exemplo, alguém do curso de medicina que queira fazer um estágio dentro desse projeto? Alguém da fisioterapia, sei lá, nutrição. Tem oportunidade para o aluno fazer um estágio ou trabalhar como bolsista? Essa é uma pergunta muito interessante, muito inteligente, eu acho. É boa a gente discutir, né, por exemplo, sobre o perfil que nós queremos para os bolsistas. Até o momento, o que nós temos de bolsista é só para a Educação Física. O que nós estamos, assim, já até mudando, a partir desse ano, nós mudamos já o perfil do bolsista. Que antes o bolsista, quem que era? Aluno da Educação Física, que era bom na modalidade. A partir desse ano, nós mudamos o foco da seleção. Ou seja, o bolsista tem que ser um aluno bom de nota, vamos dizer assim, né? E que tem interesse em fazer pesquisas. E por falar em pesquisa, nós iniciamos em 2013 um projeto que seria a criação de um grupo multidisciplinar. Qual era a ideia? Ou qual é a ideia que está posta para nós aí? É de buscarmos, assim, já que a UF tem tantos pesquisadores em diferentes áreas, convidar essas pessoas para que elas pudessem ajudar essas equipes a melhorarem o seu rendimento. Por exemplo, psicologia, nutrição, medicina, fisioterapia, educação física, engenharia, bioengenharia. Que coisa legal, porque a gente pode até ser bom naquilo que faz, mas quando fala prova, competição, dá um certo medo, né? E a psicologia poderia trabalhar essa questão da ansiedade, né? A medicina com prevenção de traumas. Tem uma série de possibilidades e abrir isso para outros custos é fantástico. Fantástico. O que que ainda você diz que pensou essa possibilidade em 2013 e emperrou? Já se passaram praticamente dois anos. Perfeito. Qual que é a dificuldade? Então, aí nós tivemos esse ano um início também, uma nova tentativa. Ainda não conseguimos avançar nisso. No meu entendimento, tem alguns problemas aí. Primeiro, os horários. Então, assim, qual é o horário que as equipes treinam? Das 19h às 23h. Quando? De segunda a sexta. Elas treinam, em média, seis horas por dia, por semana. Mais no final de semana. Então, nem todo professor tem dentro da carga horária dele disposição para participar de mais um projeto. Sim, às vezes ele trabalha manhã e tarde. Então, à noite é o momento que ele tem, digamos, para a família, para o descanso. Isso acaba comprometendo, né? Uma outra questão é o calendário, né, Luiz Fernando? O calendário, ele é um calendário assim, ó. Tem o Jumes no primeiro semestre, o Jumes no segundo. Se a gente não classificar para o segundo semestre, o calendário já fica complicado. Tem o aluno que... O aluno atleta. A gente não pode esquecer também que nós estamos tratando do quê? De um aluno atleta. Ele é aluno, mas ele é... Ele é atleta, mas ele é aluno. Ele é aluno de educação física. Então, a prioridade é o estudo. Então, ele... O esporte e o lazer viriam depois. Então, ele tem que saber lidar com esse conflito aí, né? Porque ele não esquece que ele é um aluno e que ele precisa se formar. Ao mesmo tempo, ele também não pode deixar de lado a prática do esporte. Sim. É por isso que você falou que tem que ser também bom de nota. Isso. Para garantir a possibilidade de continuar participando ali dessa equipe. No caso dos bolsistas. Nós não fazemos nenhum tipo de exigência. Assim, aluno reprovado não pode participar da equipe. Agora, na hora de selecionar o bolsista, que é aquela pessoa que assessora o treinador, aí nós pensamos, sim, em qualificar mais... Em qualificar mais essa pessoa, para ele poder, inclusive, estudar sobre as equipes. Por exemplo, o aluno termina o curso e ele tem que fazer um trabalho de conclusão. Por que não fazer um trabalho de conclusão de curso sobre essa experiência que ele teve... No projeto. No projeto. Fantástico. Vamos torcer para que o pessoal fique atento e tenha condições de participar. Perfeito. Quando o aluno forma, ele automaticamente é desligado, Luiz Fernando, do projeto? Aí depende. Se caso ele entrar no mestrado ou no doutorado... Qualquer pós, ele continua. Aí ele continua no projeto. Aí vai depender da disposição dele, se ele vai conseguir. Mas boa parte dos meninos conseguem associar o esporte com os estudos. Porque imagina o melhor da equipe, né? É o cara. E ele se forma. Deve dar um desfalque danado, né? Dá uma dó de... A gente passou por isso. Já passou, né? Porque acaba que... Como nos outros esportes em geral mesmo. Vem um time, né? Que a pessoa vem um time, tá todo entrosado e depois acaba que os meninos formam. Então, a gente tem que unir de novo e tentar organizar para a gente tentar voltar ao topo. Que a UFO é uma das... que representam bastante Minas e até mesmo o Brasil nessas competições. Um dos objetivos desse projeto é fortalecer a marca UFO no país inteiro. Vocês já percebem retorno disso? As pessoas já reconhecem, já... A marca já põe um certo respeito nos lugares que vocês visitam e participam de competições? Sim. Inclusive, eu participei agora de um encontro nacional entre as universidades federais para discutir a política de esporte, né? Nas federais. Sim. E a UFO, reconhecidamente, ela está posta como uma das principais nesse quesito. Então, a gente gostaria também de usar esse espaço para agradecer, né? A gestão superior por nunca ter nos faltado com o apoio, mesmo diante dos contingenciamentos, né? E da crise que a gente tem vivendo. Da crise que a gente vive aí, não fomos afetados até o momento de maneira muito crítica, sim. Agressiva, digamos, né? A gente está fazendo os cortes que são necessários, entendeu? Então, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento à gestão superior. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Perfeito. UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado. O nosso bate-papo volta já já. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br O portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br Qual é a lei da corrupção? Ganhar. Vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila. Lucrar no troco. Sair sem pagar a conta. Falsificar as notas da escola. Até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se. A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. Está hoje destacando um projeto da Universidade Federal de Uberlândia que aposta em esporte e lazer para beneficiar alunos e reforçar a marca UFO. Sérgio, no bloco anterior você disse que a UFO já é referência nessas competições aí de esporte e de lazer. O que é que a nossa instituição tem feito então de diferente para ganhar um destaque dessa natureza? Então, primeiro assim, é o planejamento, né? Nós nos reunimos com a diretoria de assuntos estudantis e a gente faz um planejamento por todo ano com relação a investimento a gasto, fazemos um planejamento do que nós vamos participar. Acho importante destacar o fato da gente ter fixo, né? Essas equipes, elas são fixas, elas não mudam. Então, quer dizer, todo ano o aluno já sabe que vai ter aquela equipe, vai ter o treinador, vai ter o bolsista, então vão ter as competições. Eu acho que o fato da UFO garantir isso é que faz com que ela seja diferente. É garantir que o aluno tenha essa política de esporte para ele fazer. Quando você fala a equipe continua, não significa que vão ser os mesmos integrantes. Pode até trocar, mas a equipe, ela continua montada. O formato está garantido. Sim. Então, assim, também a UFO é diferente por quê? Porque muitas instituições até juntam alunos ali e levam para as competições. Nós não, nós oferecemos o treinamento para elas. Sim. E mais um diferencial. Nós temos não só um projeto, nós temos diversos projetos. Nós temos o Dançando na UFO, que é uma referência nacional. Eu não conheço nenhuma outra instituição que tem um projeto tão grandioso como o nosso. Sem querer, assim, ser... Tem até fila de espera para esse projeto, né? Então, que agora, em virtude da greve dos servidores, esse segundo semestre ficou comprometido. Mas, assim que retornarmos, voltaremos com o projeto. Então, tem o Dançando na UFO. Nós temos o projeto da Academia Universitária. Nós temos o projeto do Centro Esportivo Universitário, que é o CEL, né? O clube dos alunos. Enfim, tem... O que mais, Luiz Fernando? Que nós podemos oferecer? As equipes de treinamento? Essas equipes de treinamento, vocês têm um time oficial e um time reserva? Porque imagina, por exemplo, que tem uma competição e que três alunos não possam ir porque tem prova. Isso, é como se tivesse um time reserva, né? Mas a gente não coloca como reserva, porque acaba que, se caso um aluno puder, sempre tem outro para substituir. Mas, como na seletiva a gente faz a peneira, se vierem 30, 40 alunos, a gente consegue fazer o treinamento com essas pessoas e vão formatando para chegar num número menor. Mas sempre tem um pessoal que continua treinando, até mesmo para a gente faz alguns amistosos, até mesmo como a gente tem um pouco de dificuldade em achar algumas competições aqui para os nossos profissionais, acaba que a gente leva os alunos mesmo a fazer os amistosos, um encontro com a mesma equipe, né? Para estar sempre aparecendo algum aluno novo e sempre também quando aparece algum universitário que acabou de entrar, ele pode participar e, se caso a gente precisar dele, com certeza vai ser chamado. E durante esse treinamento, vocês vão avaliando a performance do aluno, vamos apostar nesse aqui porque esse cara promete, é por aí, né? Sim, aí é uma questão do treinador, né? Nós não podemos interferir, tem que deixar o espaço aberto para que ele possa, ele é que se responsabilize, né? Eu não posso chegar lá e falar, ó, tem que escalar aquele lá, tem que escalar o outro. Cada modalidade tem o seu treinador. Nessas que nós oferecemos, essas de quadra e futebol de campo. Agora, eu estava também me esquecendo de uma outra política que nós temos aí de desenvolver, que são os eventos esportivos, né? Nós temos um calendário aí recheado de eventos esportivos. Aí é uma promoção, é a UFO promovendo esses eventos? Para os alunos. Sim. São cerca de seis eventos. E o maior deles... Por ano? Por ano. Agora, mais uma vez, em relação à greve. A greve traz benefícios, né? Que a gente concorda com a greve, lógico, mas ela também traz alguns transtornos, né? O fato, por exemplo, da gente não ter esse ano mais... vamos deixar de fazer quatro eventos. Mas o ano que vem nós vamos retomar, né? A gente entende o movimento. Uma questão de direito do trabalhador, a gente tem que respeitar. E aí a gente está e espera que os servidores sejam contemplados naquilo que eles estão buscando. Porque nós também somos servidores. Sim. E quando o aluno vai viajar, quem é que paga a inscrição, o transporte, a estadia? Isso está tudo contemplado nessa verba do PNAES? Então, tem eventos que... por exemplo, o JUBS, né? Que são os Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer em Berlândia, como já foi dito. A UFO paga a inscrição e você já tem garantido a hospedagem, a alimentação, né? E quando vai para fora, a mesma coisa. Isso. Eventos fora. Sim. Tem eventos que não. Esses eventos classificatórios para o JUBS, não. Nós temos que bancar... nós, quando eu falo nós, a universidade, né? A diretoria. É. O ônibus, a diária do motorista, o combustível, né? A diária dos servidores, o hotel, a alimentação. Aliás, diga-se de passagem, essa foi uma marca também de 2003 para cá que nós buscamos o quê? Garantir com que quando o aluno fosse viajar, ele tivesse alimentação e hospedagem. Porque já tivemos períodos anteriores em que isso não aconteceu. O aluno viajava, chegava lá e alimentação. Como é que fica? Aí entra em quadra, entra em campo, é uma performance comprometida, né? Então, o esforço que nós temos feito é exatamente para isso. É quando a gente viajar, quando viajarmos, garantir o essencial. Porque ele está representando a UFO. A UFO está levando a marca. E com esse resultado que você disse, né? Já com destaque para a instituição. Então, como é que fica esse projeto nos campos fora de sede? Eu falo de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Sim. O projeto Equipe UF de Treinamento, ele é restrito à Uberlândia. Por uma questão financeira. Nós não temos servidores para fazer esse serviço. A ADIES hoje conta com quatro servidores. Então, Ituiutaba não tem servidor na área de esportes. Monte Carmelo não tem, Patos não tem. Então, como é que você cria uma política de esportes sem ter pessoas para desenvolver essas políticas? Mas, mesmo assim, nós tentamos fazer o quê? Ituiutaba. Entregamos esse ano lá uma academia com mais de 200 metros quadrados, com um ar-condicionado. Uma academia que nem em Uberlândia nós temos parecida com ela. Que coisa boa. Inclusive, foi... está posta aí na rede para as pessoas buscarem e... Utilizar esse espaço, né? Lá também nós temos um contrato com o clube da cidade, onde o aluno, quando ele entra, ele já se torna... Sócio. Sócio. Agora, Monte Carmelo e Patos. Aí, realmente, lá é uma coisa que nós temos que buscar, melhorar e fazer algo parecido com o que nós temos em Ituiutaba. Ou seja, essa é uma meta também que está posta para nós aí. É que Ituiutaba, todo mundo deve estar perguntando por quê. É um campus mais antigo, né? Perfeito. Então, vamos... é uma questão só de tempo. Certamente vai contemplar esses outros dois também, né? O UFO, é assim, ela... você não pode priorizar, né, assim, lugares. Agora, os que já tem, você tem que manter e criar onde não tem. Sim. Essa é a ideia, né? E quando algum aluno de um desses campos, desses campos fora de sede, se interessa por qualquer coisa, ele não tem como vir aqui participar, não tem verba para isso, um ônibus que pudesse trazer, nesse sentido, não tem nada, Luiz Fernando? Não tem, sim. Até tem um evento que é a Olimpíada Universitária, que a gente acaba que conhece os vários atletas, até mesmo os professores, os nossos treinadores, servem como olheiros, eles veem os atletas que passam a informação para a gente. Até mesmo nesse ano, os Jogos Mineiros, a gente conseguiu levar um atleta de Itoitaba para disputar o tênis de campo, que é o tênis mesmo. Aí, a gente conseguiu o transporte para ele vir e ele veio para Uberlândia e a gente deslocou para Sete Lagoas, que foi o Jogos Mineiros. E ele teve um bom resultado? Teve, sim. Coisa boa. Creio que, se não me engano, ele ficou em quarto lugar entre Minas. É bem pertinho ali do pódio, né? Isso. Tá bom, para uma primeira competição, né? Isso. Aí a gente futuramente, com certeza, a gente quer trazer mais atletas dessas outras cidades, até mesmo para fortalecer nossas equipes. É. Que bom. O ideal seria, desculpa te interromper, Fernandes, é da gente conseguir, da UF conseguir técnicos em desporto para esses lugares. Sim. Eu acho que a base está aí. Agora, o difícil é, quem não quer um técnico em desporto dentro das universidades? É uma disputa ferrenha, né? Que nós temos que ter em nível nacional. Nosso tempo está quase acabando. Dá para falar de premiação? Como é que a gente está no todo assim? Tem bons títulos? Então, esse ano nós ganhamos o JUMIS, né? Que são os Jogos Universitários Mineiros, né? Então, é muito, muito... tem que ser... Ressaltar, destacar essa vitória, né? Isso, perfeito. E também, acabamos de ficar em segundo lugar no Brasileiro de Rugby masculino e em terceiro no Rugby feminino. Então, deixar aqui o nosso agradecimento aos atletas, né? Que muito bem representaram a nossa instituição. Tem uma equipe aí que é bi e está buscando tri agora no Brasileiro, não é isso? Isso, é a equipe de esporte de orientação. São os meninos também que estão de parabéns. Eles são bicampeões brasileiros em esporte de orientação. Vão participar agora no mês de setembro. Novembro, setembro. Setembro agora. Esse mês. Dezoito a vinte agora de setembro. Vão participar de outro evento e a expectativa é muito grande para o TRI. Tomara, vamos torcer. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Prazer também. Prazer também. Ok, obrigada. Eu agradeço de forma especial também a você que está em casa pela audiência e pela preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reexibido no sábado, às duas da tarde, aqui pela TV Universitária. E a partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFU. Acesse comunica.ufu.br. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo. Um grande abraço e até lá. O nosso próximo encontro é na semana que vem.